Este aplicativo é um divisor de água depois do Quai e o TikTok. Este aplicativo vai te pagar R$ 5,00 por pessoa que você convidar. Isso mesmo. E a pessoa não precisa fazer nada. A pessoa simplesmente precisa fazer o seu cadastro e pronto. Se cadastrou, R$ 5,00 está no seu bolso. Para ser mais exato, R$ 1,00. R$ 1,00 hoje está valendo R$ 5,06. Vamos supor que você convida 30 pessoas. 30 pessoas dá R$ 151,00. E mais uma vez eu reforço. A pessoa não precisa convidar ninguém. Como é que vocês vão fazer? Para vocês começarem, vocês vão descer aqui embaixo para fazer o download do aplicativo. Fez o download do aplicativo. Esta é a interface dele. E o que esse aplicativo faz? Basicamente, esse aplicativo é uma rede social onde você pode estar postando seus vídeos, suas fotos, tudo o que você quiser. Eu, no caso, postei meus vídeos. Mas você pode postar suas fotos, o que você quiser lá. Precisa postar para ganhar dinheiro, Rubim? Não, não precisa. A única coisa que vocês precisam fazer é convidar os seus amigos. E para convidar é muito difícil? Não, não é difícil. É muito simples. Esta é a área onde você vai estar fazendo o convite dos seus amigos. Você pode clicar aqui no botão direct. Clicou no botão direct. Agora basta você clicar aqui na lateralzinha e enviar o convite para quem você quiser. Você também pode vir na opção share code, escolher o WhatsApp, escolher o WhatsApp e enviar o seu link para essa pessoa. Uma dica é você copiar a mensagem que você enviou no próprio WhatsApp para você repetir para o máximo de gente possível. Para vocês se cadastrar, para poder ganhar dinheiro dentro do aplicativo, para vocês terem acesso àquele painel que eu acabei de te mostrar, vocês precisam vir aqui no Instagram, procurar essa página, o link B, aí vocês mandam a seguinte mensagem para eles. Oi, eu quero ser embaixador do link B. Ele vai te retornar essa mensagem, retornar essa mensagem, vai pedir para você preencher o perfil, né? Então, se você já preencheu o perfil, como eu disse, eles vão te fornecer este link. Tem um detalhe importante, este link ME Global App não é o link que vocês vão divulgar, tá vendo aqui? O meu toco final é 9, Z9, não é esse. Depois que vocês cliquem aqui, vai abrir uma tela e nessa tela vocês vão clicar lá naquele local que eu mostrei para vocês. Aquele local lá que vocês clicam e compartilham para os seus amigos é aquele link que vocês têm que divulgar, tá bom? Não cometa o mesmo erro que eu, tá ok? Um abraço, um beijo no coração e até a próxima.